O Itamaraty informa que cinco brasileiros foram localizados no Afeganistão e dois já demonstraram interesse em sair do país. A reportagem é de João Vitor Rocha. O Ministério das Relações Exteriores informou que cinco brasileiros estão no Afeganistão e que dois já manifestaram a intenção de deixar o país. O Itamaraty já está em contato com países que têm conduzido operações de resgate em território afegão. O governo brasileiro avalia a possibilidade de conceder vistos humanitários para pessoas afetadas pela situação no país. Segundo informações da Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais de 18 mil pessoas já deixaram a capital, Cabu, em aviões lotados desde que o Talibã tomou o poder. O presidente Joe Biden afirmou em pronunciamento na Casa Branca que o principal objetivo dos Estados Unidos no Afeganistão neste momento é retirar os cidadãos e aliados do país em segurança em meio à ascensão ao poder do grupo extremista Talibã. Biden afirmou que foi feito um progresso significativo nos últimos dias e citou 6 mil soldados norte-americanos que fazem a segurança do aeroporto de Cabu. O presidente ainda deixou um recado ao Talibã de que está de olho em qualquer ação terrorista e que a resposta será rápida. O presidente ainda disse que não é possível ver as imagens de pânico do povo afegão sem sentir dor. Diversas fotos e vídeos ganharam manchetes pelo mundo em que soldados tentam salvar crianças em meio ao caos que assola o país. Aviões do exército norte-americano superlotados já deixaram o Afeganistão com refugiados e outros mais chegam na região com soldados e suprimentos. Para o especialista em assuntos do Oriente Médio, Samuel Feldberg, o terrorismo segue como a principal preocupação dos Estados Unidos. O interesse vital dos Estados Unidos é evitar que o Afeganistão se torne uma plataforma de exportação de terrorismo islâmico. E esse talvez seja o único elemento comum na política externa dos Estados Unidos, da China e da Rússia, que são as principais potências que têm capacidade de intervir na região. Feldberg apontou que a limitação e controle do trabalho da imprensa no país será uma forma de fazer o mundo enxergar o que vai acontecer no Afeganistão sobre o comando do regime Talibã. Grandes grupos de comunicação tentam tirar com segurança seus profissionais do Afeganistão desde a ascensão do Talibã ao poder. 204 jornalistas já conseguiram deixar o país. O Talibã havia dito no meio da semana que iria permitir o trabalho da imprensa e que mulheres poderiam continuar trabalhando. Apesar da garantia, o familiar de um jornalista alemã foi morto por militantes do grupo depois de uma batida em casa na busca pela profissional. A organização internacional Repórteres Sem Fronteira divulgou nota pedindo ajuda do Conselho de Segurança da ONU para debater a ajuda a profissionais de imprensa no país. Em meio ao caos, alguns sinais de esperança. Algumas das imagens que mais chocaram o mundo mostram mulheres entregando os filhos a soldados para tentar tirá-los do país e fugirem do regime Talibã. Uma das histórias que mais emocionou foi a de uma bebê de apenas dois meses entregue pela mãe a soldados turcos por cima de uma serra de arame farpado no aeroporto de Cabu. Durante todo o dia, os militares cuidaram da criança. Mas a história acabou com um final feliz, quando os pais da criança foram achados e a família se reencontrou nesta sexta-feira.